Mãe Mãe Vai Tá gravando? Tô, mãe Agora sim Tá pronta comigo É isso, sol quente Esse poço é meio bonito, né? Agora os peixes estão até de rosto É, tem que ter nem só o chico dele pra pegar o peixe É A maioria não joga mais a tarrafa, né? Tarrafa, né? Só vê os xiquinhos É Então os xiquinhos Aqui de azão não tá grão, né? Tá na coxa? É Só limão, tá? Tem a coxinha pra gente pegar? Tem, tem não? Não, tá de lá Tá de lá, Simone? A coxa? Pega lá, Gley, que eu tô filmando aqui Pega lá, Gley Ela vai pegar, né? Escutou? Vou lá na minha mão Achei tão bonitinho vocês põerem ali Eu vou dar o cortão Eu vou dar o cortão Tô filmando um reavio ali, pescando. Olha o tamanho desse menino, pescando. Beijo aí. Beijo aí. Beijo aí. Dá um beijinho. Olha o Ravinho. Olha o que lindo. Os peixes estão aparecendo sabe por quê? Os peixes estão aparecendo porque agora estão comendo peixe e eles não vão querer mais a gente. Eles estão comendo nosso amigo, estamos comendo nosso amigo que foi, partiu. Não, o cachorro! Vai pra lá a carniça. Vai lá. Os cachorros de caminhão. Sai tio. Sai. Sai. O gato gosta de peixe. 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 Vai começar a esquentar e já começa a aparecer. Tá vendo? Tá vendo? Vai lá. Vai lá. Vai lá para tudo. O gato gosta de peixe. O gato gosta de peixe. Tá vendo? Cara. Dizendo pinto. Se a foca. Tinha eia do99 do99. Tinha caia cua morta. Põe. O que é que você tem a declarar? Nádegas. Búndegas. Ai, sem paciência pra não pegar o peixe. De onde pra pegar o peixe já é no cacetete. O que é que você tem?